DJ Smith É assim ó Hoje ganhou uma tela 50k pra equipe Boca do cara te resume Que essa folga não pode blocar o gol Vou meter marcha no cheque Hoje louco no gerente Pega o inseto e confere Se deu certo com o bonita chefe Colabar em nossa Taos Black Vai gastar tudo no futeiro Viu? Vai pra cada puta Em dólares metido estrangeiro Se ela fica que pode enjoar Do cabeça da tropa é fogo no papio Esquece meu moleque Já era, já fui, ninguém viu E meus amigos, todo cuidado é pouco Para não cair na conversa dos estelionatários Eles fazem de tudo Para tentar tirar o seu dinheiro Você vai conhecer agora Os principais golpes aplicados Principalmente pela internet Então fique muito atento Para não cair numa bobeira dessa E perder a tua grana Acompanhe a partir de agora A nossa reportagem do dia Aumenta o som aí Aumenta o som aí É assim, ó